Olá pessoal, não esqueça de dar o like, e se inscrever no nosso canal, comente. Seu feedback é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Vamos ao que interessa. Primeiro vamos falar um pouco sobre as características deste tradicional molosso. O peso do macho é entre 45 a 65 kg, em média 50 kg. O peso da fêmea é entre 40 a 50 kg, em média 40 kg. A altura do macho é entre 61 a 68 cm na cernelha. A altura da fêmea é entre 56 a 63 cm na cernelha, pelagem, curto, cor, preto. Com marcações castanho, expectativa de vida é de 8 a 10 anos. Rottweiler é uma raça de cães molossos desenvolvida na Alemanha. Criada por açougueiros da região de Rottweil para o trabalho com o gado, logo tornou-se um eficiente cão de guarda e boiadeiro, e cão de tração. Devido a sua utilidade, tornou-se popular em todo o mundo ao decorrer do século XX. Só um momento para apresentar a nosso filhote, essa fofura, é o Baruki. Ele está com 4 meses. Continuando. Eles são grandes, fortes e apesar da cara de mal, são cães muito amorosos e extremamente apegados aos seus donos. Trata-se de uma raça muito antiga, afinal os antecessores dos Rottweiler, acompanhavam as legiões romanas pelos longos caminhos que percorriam. Uma das paradas obrigatórias dos soldados ficava do sul da Alemanha, um centro comercial e administrativo muito importante que se desenvolveu ainda mais com a presença dos romanos. Os prédios mais importantes receberam telhas vermelhas e a região passou a ser conhecida como Rottweil, que significa Vila Vermelha. Com o tempo, o nome mudou para Rottweil, como é conhecida até hoje. Daí surgiu o nome da raça Rottweiler. Por volta de 250 d.C., os romanos foram expulsos da região por tribos locais e muitos dos cães foram deixados para trás. A população passou então a criá-los. O Rottweiler chegou à América em 1928 e foi registrado pelo American Kineo Club em 1931. Vantagens O Rottweiler é um excelente cão de guarda. Muito inteligente, fiel a seu dono, ele geralmente é muito amoroso com a família e vigilante bravo com a percepção de qualquer tipo de ameaça. Tem latido imponente. Para muitos criadores o pelo curto também seria uma vantagem. Nós concordamos. Na nossa opinião, o ponto principal na vantagem em ter um cão como esse é o fato dele em geralmente ser rústico e de boa saúde. Desvantagens O Rottweiler é um cão de grande porte e vai comer praticamente um quilo de ração por dia na sua fase adulta. É um cão de temperamento forte. Então, não indicamos para marinheiros de primeira viagem. A maioria tem um sono pesado. E por último, o fato do Rottweiler ser grandão, a expectativa de vida com qualidade é um pouco menor. Então é isso pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Fique com Deus. Até a próxima.